Olha o Lebron. Tomou. Aí vai tomar. Aí ele tomou. Aí, ô Lebron, 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 não adianta chorar. Ah, tô puto. Ah, foi falta. Beleza. Mas aí, mano, não pode fazer, tá ligado? Todo mundo toma, mano. Qual é que ele não vai tomar? Vamos lá. Momentos engraçados da temporada da NBA até o momento. Vambora. D'Angelo Russell é um brincalhão, né? Calma aí, Butler. Que isso? Eu não tinha visto esse lance, mano. Que isso? Precisava disso? Olha lá, olha o cara babaco. Não, mas ele fez gastando, não fez, não? Ou foi babaca da parte dele? Ele fez gastando, pô. Eu acho que... Me pareceu que ele fez no ano, pô. Pior que isso aqui é sexta, não? Olha o Lebron, olha o Lebron. Não contou? O Lebron foi lá pra conferir. Double. Double, olha aí. Quando é o Drummond fazendo isso, é porque ele é leigo. Né? Eita! Cara, ele foi humilhado. Que pecado. Que isso? Cara, não é possível um cara tá ligado... Tipo assim... É humanamente impossível o cara tá ligado o suficiente pra pegar esse airball e fazer a bandeja, mano. A física não permite. Olha essa porra, mano. Olha lá. Que isso, mano? A graça, a graça. A graça do menino. A galera gosta de ver isso. A cara do Kairi. A cara do Kairi. A cara do Kairi. Que isso? O que aconteceu aqui, cara? Olha lá. Escorregou, mano. Ai, bateu com o joelho legal. Bateu legal. Bateu legal. Ai. Cara, não se faz isso, cara. A gente já aprendeu por... Cara, meu olho tá doendo muito, né, mano? Não, sério mesmo. A gente já aprendeu por A mais B que você não provoca o Stephen Curry, cara. Não tem porquê. Olha lá. De novo, ó. De novo, ó. 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 Curry shake. Ó. A carinha dele, sabendo que ia aprontar. Ó o Jamoran. Que isso? Moleque, o Jamoran jogou uma pedrada pra tabela. Olha o Doc Rivers. Ele errou dois lances livres, né, velho? Surreal. Cara, que vergonha, meu Deus do céu. Pra ganhar o jogo, mano. Cara, que vergonha. Sério mesmo, mano. Olha o Kuminga. Isso é falta pra caralho. Mano, dando um feliz aniversário. Foi isso que ele falou, né? Meu inglês é o inglês das ruas. Mandando um feliz aniversário pro Papa. Brincadeira. Olha o Lebron, olha o Lebron. Cara, esse tio lira do Lebron batendo no chão não existe, né, cara? De novo esse doidão, mano. Cara, é inacreditável. Cara, eu não acredito que ele voltou pra quadra. Sério mesmo, mano. Cara, eu não acredito, mano. Cara, é inacreditável o negócio desse. Sério mesmo, mano. Mano. Agora você vem lá, aqui é quatro. Aqui é cinco. E aqui é seis. Ué. Ué. Só assistir um cara pra cá, né? Obviamente, né? Que não tá aparecendo na tela agora. Essas coisas só acontecem com o Detroit, né? Esse aí merece. Tá logo a segunda nele, logo, e manda ele sair. Esse aí merece. Olha o Lebron. Tomou. Aí vai tomar. Aí ele tomou. Aí, o Lebron, Lebron, Lebron. Não adianta chorar. Ah, tô puto. Ah, foi falta. Beleza. Mas aí, mano... Não pode fazer, tá ligado? Todo mundo toma, mano. Por que ele não vai tomar? Bateu o palma reclamando, amigo. Já era. Já era. Não pode a técnica dele? Pode. Olha o Lebron. Eita! Pô, Kai Laurie. Cara, o Haliburta esse ano não vai pro All-Star, vai? Acabei de pensar agora aqui. Nossa, foi um co-breaker, tá? Foi um co-breaker, tá? Foi um co-breaker, tá? Foi um co-breaker. Oh boy Oh boy Oh boy That's where it all starts Oh And it's over And what do you do? You set the Mavs record for most threes And a Mavs debut It was incredible Here we go Here we go How refreshing Tem que brigar, tem que brigar pela bola Tem que brigar Tem que brigar Juiz já apitou, gente Rapaziada, o juiz já apitou Para eu largar Que isso, cara? Se ele não largar, eu não vou largar Se ele não largar, eu não vou largar Se ele não largar, eu não vou largar Eu não vou largar A graça, a graça do menino A galera gosta Ele é esperto Ele é esperto Cara, é o mesmo maluco do Detroit Qual o nome desse doidão, mano? Merdeiro nato Merdeiro nato Ron Holland É o mesmo maluco que errou os lance-livres É o mesmo maluco que era o sexto homem na quadra E agora é o mesmo maluco que tá prendendo merda aí Pô, isso não é falta não, é? Basquetebote pode ir de contato É falta, né? Ô! Caralho, achei que fosse o Brook Lopes Não era não Ó, capela Cara, 2025, capela É isso aí, é isso aí que... É isso aí que o Dremon Green fica puto Anthony Edwards Off 3 What feels like a dagger From Edwards And what has been a massive second half I'm gonna tell you what That superstar player right there Not afraid of the moment Will take the big shots Got a lot of confidence in himself Adam He believes that he's the best player in the league He believes that he's the best player On the Olympic team Offense and defense E o seu Chicago Bulls sofrendo Não é possível Well, that's a really good play, though By Scottie Bonds Scottie Defensive plays here in the third quarter Look at that one right there Fernando on the floor For Pertal Here's Quick Oh! Quickly on the team Go in there, play hard as you can For, you know, 48 minutes Just trying to get wins like this What can you say to the fans right now? Love the fans Love the fans Thank you, Brent Thank you! Oh, Riddle Oh, mother Of course For the fans About where you fired From the coaches I know It's worth is Bom vídeo Essa temporada não tem tantas coisas assim Mas foi um vídeo interessante, legal